Atuação do MPMT. Conselho Consultivo do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul é reativado. O município de Nobres, localizado a 146 quilômetros de Cuiabá, deu um importante passo para o reforço da atividade turística na região e a retomada da visitação à Gruta da Lagoa Azul, interditada há cerca de 20 anos. Esta semana, após articulação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, foi reativado o Conselho Consultivo do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, criado em dezembro de 2014. O Conselho é responsável por acompanhar a elaboração e implementação do plano de manejo da unidade de conservação. Abre aspas, o parque tinha um conselho instituído, mas na prática não funcionava. A efetiva atuação do grupo é o primeiro passo para a retomada da atividade turística na região, porque é justamente o papel do Conselho gerenciar o parque. Fecha aspas, explicou o promotor de justiça, William Oguido Ogama. O representante do MPMT conta que a instituição foi procurada por representantes da sociedade que tinham o desejo de usufruir da área de forma legalizada. Abre aspas, constatando que há a necessidade de fortalecimento da estrutura do parque, o Ministério Público oficiou aos órgãos ambientais, ao município e ao Estado, e o resultado foi a reativação do Conselho Consultivo em uma reunião histórica, que representa uma grande vitória para o setor de turismo. É o início do fortalecimento e estruturação do parque, que futuramente implicará na regularização e visitação desse belíssimo espaço, em especial da Gruta da Lagoa Azul, que é um cartão postal do Estado. Fecha aspas, acrescentou. Conforme o promotor de justiça, existe um inquérito civil em andamento que apura a degradação ambiental por invasão do parque estadual, a indevida utilização de recursos hídricos e a necessidade de intervenção na regularização fundiária da região. Abre aspas, são demandas estruturais e, por isso, utilizamos ferramentas de litígios estruturais, como agendamento de reuniões entre os agentes envolvidos. Já foram realizadas seis reuniões e serão agendadas outras, para buscar efetivar os objetivos de acordo com os diagnósticos constatados e reavaliados. Fecha aspas, esclareceu. Segundo William Ogama, o próximo passo é fortalecer o funcionamento do Conselho, melhorar a fiscalização no parque e regularizar situações de modo a viabilizar a visitação no local, de acordo com o plano de manejo do parque e o plano de manejo espeleológico da Gruta. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.